Poesia de Elia Jorge, mulher. Uma homenagem a todas as mulheres e a todas as mães do mundo. Meu encantamento por ti não é teu sorriso, teu arcano sorriso, cerúlio, florido, por cuja beleza da Vinci perdido, outra Mona Lisa poderia eternizar. Meu encantamento por ti não são os cabelos, teus alourados cabelos esvoaçantes, que o sol, as chuvas e os ventos delirantes disputam a primazia de acariciar. Meu encantamento por ti não são teus lábios, teus rubros lábios, carnudos e lascivos, que fazem os homens amantes cativos pelos seus desejos de mil vezes beijar. Meu encantamento por ti não são teus seios, teus emburnos seios voltados para a rua, que diante de tanta beleza estua por vê-los mais formosos que o argente luar. Meu encantamento por ti, creia, são as luzes que se radiam de tua divina alma e dão aos meus acres desesperos a calma para superá-los neste meu caminhar. Quando em mim a crescente dor acutila os já ressequidos desejos de viver, tua presença são as dádivas do saber que fazem meu velho coração se orvalhar. São os dozes momentos de rara ternura que sabes doar com celestial carinho e me fazem sentir livre passarinho, dominando o espaço a voar e revoar. Mulher, em ti repousam todas as virtudes, porque tens a bondade em eterna aurora. E por isso, mais que mulher, é senhora da perfeição divina do meu verbo amar.